Taz, já era previsto que Alexandre Silveira e Rui Costa iam vencer essa queda de braço ou você se surpreendeu com essa decisão? Eu acho que zero pessoas se surpreenderam, mas este momento é que talvez seja legal de olhar como que essa comunicação se dá, né? Quando acontece uma grande crise que o Brasil está olhando e tal. Talvez, estrategicamente, tenha sido bom dar essa notícia agora, né? Fazer esse gesto agora, mas o cara já estava sendo fritado. A maneira como ele recebeu a notícia, na minha opinião, é de uma crueldade. Quer dizer, você chamar o cara para receber a notícia e os dois algozes já estarem sentados dentro da sala, eu acho que é coisa de filme, assim, do, sei lá, russo, né? De uma crueldade russa. Você já pode dar como certo a saída de Paul Prats do PT? Não me faça perguntas tão difíceis. Eu creio que sair do PT não significa tanto para quem, na minha opinião, ele estava, inclusive, lá representando essa visão do partido. A pergunta é, como uma empresa da importância da Petrobras pode receber tantas influências partidárias, temporárias, o governo é temporário? E isso, ainda bem, é Mariana que vai responder, não sou eu. Obrigada. Bom, vale lembrar que a Magda Chambriar, essa engenheira, ela foi indicada por Lula para o comando da estatal, foi presidente da ANP e, na época do governo Bolsonaro, ela criticou essa troca, ela disse que era algo eleitoreiro. E agora, o que a fez mudar de ideia? A colocação dela anterior é uma colocação que eu acho que segue válida e acho que é parte do que fez o mercado dar uma estremecida, que é exatamente uma empresa grande, uma empresa que tem que ter continuidade. Quando você troca demais quem está ali no comando, isso passa o tempo inteiro sinais de insegurança, independente até de quem entra. Só de trocar, alguma coisa, sempre fica a dúvida, para onde vai, o que fica, o que muda. E ela criticou isso fortemente e agora, enfim, mudou o cenário, ela está envolvida diretamente. Não vi ela dar nenhuma declaração específica tentando se retratar em relação a isso. Mas, enfim. Agora, e a distribuição de dividendos? Foi uma cortina de fumaça na fritura de Jean Paul Prats? Olha, eu acho que não foi uma cortina de fumaça, foi uma divergência concreta de como fazer a gestão ali. Eu acho que tem essa confusão do que é, acho que para o partido, ou para as pessoas em geral, quando discutem Petrobras e falam de uma empresa estatal, pensam em uma empresa estatal, uma empresa pública estatal. E aí parece que a distribuição de dividendos gera esse mal-estar, assim, como se pudesse ser plenamente analisado só a partir desse olhar mais político. E ele estava ali trazendo, acho que ele fez alguns questionamentos de outra ordem e no final a própria Assembleia acabou fazendo a distribuição. Então, teve um vai e vem que até pareceu que talvez tivesse amenizado. O Tasso falou que ninguém se surpreendeu com a demissão, eu acho que ele se surpreendeu, né? Ele se surpreendeu com o momento. Isso é que é pior. Porque a questão dos dividendos, eu acho que ela veio e ela tem uma questão técnica. É difícil analisar exatamente para quem, não é uma decisão política, tem que analisar como é que está o processo interno da empresa, como é que está a expectativa desses acionistas, né? E a coisa foi, voltou, voltou. Ele ganhou em tese e saiu. Isso é que acho que gerou esse... Ele estava negociando, até politicamente, sei lá, é a minha visão. Agora, mesmo um cara que estava negociando, tentando fazer uma continuidade, cria uma turbulência agora que a insegurança para uma empresa que tem ações, que tem muitos outros sócios, a coisa complica, né?